Penso que seja uma dourada, é certamente que será uma dourada por estes arranques, é bastante provável, vamos ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Penso que seja uma dourada, é certamente que será uma dourada por estes arranques, é bastante provável, vamos ver. Não quero apertar muito com ela, porque está com muita força ainda e até é provável que os arranques serem tão contínuos e tão fortes, é provável que venha na base. A CIDADE NO BRASIL 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 Choco e Sardinha, que são os índios para hoje, não é? Bem amigos, parece que temos aqui mais um peixinho. Desta vez tenho escado Cazu, uma escada bastante generosa. Isto é basicamente o resto de Cazu que tinha sobrado no último lançamento. E agora acrescentei mais um. Vamos lá ver. Parece ser um peixinho veitoso. Vamos lá. Não, não esteve lá muito tempo dentro porque eu tinha acabado de lançar. Foi o tempo de ir fechar o ferro da outra cana mais para a frente, que isto está a vazar já. Aproximar-me aqui um bocado mais do mar. Um peixinho bom. É uma Doradeca. É uma Doradeca já das boas. Uma medida bastante aceitável. Ela deu ali uma volta na arrebentação. A linha passou-lhe por baixo da barbatana, mas agora está direto. E bem em fechada. Por isso é que também não estrapechou muito. Não fez muita força. Ao contrário do sargo de há bocado que me parecia mais uma Dorada, das arrancadas que deu. Esta Dorada agora sentiu o peso, mas debateu-se muito pouco. E porquê? Porque está em fechado. Agora lá mal. Bem amigos, aproveitar para vos deixar aqui uma dica. É uma coisa simples, mas acho que é importante porque vocês como viram a Caldorada vinha em fechada. E ao tentar desempechar é preciso ter atenção que o estralho ao roçar nos dentes acaba por ficar sempre todo coçado, todo estilhaçado. Então não podemos facilitar. É cortar o anzol, ou aliás cortar o estralho, tirar o anzol, tirar a parte do estralho que está coçada e voltar a empatar. Porque imaginemos que temos aí um peixe bom e realmente o estralho vai lá para dentro, está ali para o saio da boca do peixe. E o que é que vai acontecer? Provavelmente vai partir. E não queremos correr riscos, portanto... É só voltar a empatar. E está feito. Vamos lá, voltar a ir a chegar aqui no Cazu. Amigos, aqui o nosso amigo Ricardo a fazer uma doblazinha de sargos. Um sargo bem jeitoso. Espera como é que este vem ferrado. Olha o meu... Olha o meu... Está nos chocos... Estão chegando por cima da oca. Um manco atrás, um gancho. Está bem grande. Bem amigos aqui uma bailazita, um ganço. Felizmente vem ali pela beiça. Vamos de lá libertá-la. Está mesmo de lado aqui na base, a ver se consigo mostrar, vamos tentar aqui libertá-la. Olha cá está, bora lá! Essa vai recuperar! Ui, aí vai ela! Aqui! Aí colado errado! Agora é claro! E a fura! Agora estamos aqui mais um peixinho, está aqui na fase final da captura, vamos a ver! Vamos lá! Um robalote, já com uma medida bastante aceitável. Meio milho está feito, mais uma jornada convoluída, fizemos toda a vazante como era expectável, ali o pico da atividade foi praticamente após o pôr do sol, talvez na primeira hora e meia, duas horas de vazante. E depois o que entrou foi tudo peixes para devolver, peixes pequenos. Ainda leva ali uma mista de peixes bastante engraçada e bem representada, de três bons exemplares das três principais espécies da nossa costa. Um bom sarco, um sarco muito bom, uma dourada boa e um robalito, jeito tosse também. E pronto, está feito malta. Espero que tenham gostado e até à próxima. Um grande abraço e fiquem bem.